Então vamos, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a ele por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado a respeito da doutrina dos Espíritos. Jesus, querido Jesus, ilumina o nosso pensamento hoje para que possamos assimilar bem a passagem e para que esta possa nos auxiliar no nosso processo de crescimento espiritual, que possa nos auxiliar a despertar para os verdadeiros objetivos da nossa vida, na realização daquilo que muitos de nós nos comprometemos antes de encarnarmos, que os bons Espíritos possam nos intuir, possam nos guiar nesse estudo, que possamos atingir todos os objetivos, que esteja conosco, Mestre Amigo, que a tua paz nos envolva. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marcelo. Que assim seja. Então hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 3 e tem bastante conteúdo aqui, para a gente poder ter tempo para conversar e pegar o feedback de todo mundo. Vamos começando e, de novo, eu queria lembrar aqui, para quem não conseguir dar o seu feedback durante a discussão, o estudo, para a gente usar o WhatsApp como uma forma da gente trocar ideia também, né? Bom, quando eu li esse capítulo, uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele começa falando, né? O André Luiz começa falando que, primeiro, o capítulo começa, em vez de começar a ser entrado no grupo, né? Nessa organização chamada Centro de Mensageiros, ele começa falando das conversas que ele teve com o Narcisa, né? E a gente vê logo em seguida que é o Tobias que vai levá-lo até o centro dos mensageiros. E eu achei isso interessante porque a gente vê a importância desses amigos, né? Que a gente tem no nosso caminho. Que são mensageiros de Jesus, que pegam a nossa mão, que nos levam até a porta, que dão os conselhos. E, às vezes, esses amigos podem ser familiares, pessoas que gostam da gente com, assim, nenhum vínculo sanguíneo. Mas a oportunidade, apesar de estar sendo dada, a porta está sendo aberta, né? Então, a gente pode receber o convite de fazer uma coisa boa, mas se a gente não quiser, a gente não faz. Então, nesse caso, a Narcisa foi lá, conversou com ele, deu ideia, enfim, abriu as portas. O Tobias foi até a porta do centro dos mensageiros. Mas quem tem que tomar ação nesse aspecto é o André Luiz. E aí, trazendo aquilo para dentro de nós, né? O chamamento vem, o convite vem, quantas oportunidades a gente tem para se melhorar, para crescer, para estudar. As pessoas convidam, chamam, falam, vêm ajudar, vêm fazer. Mas se eu não quiser, isso não vai acontecer. E aí, a gente vai ver um pouco, né? Isso daí é o que o André Luiz está passando no plano espiritual. Mas a gente vê, ao longo desse capítulo, o impacto que isso tem na nossa vida como espírito eterno. E quando essa oportunidade vem para a gente aprender, para a gente crescer, e a gente não agarra com unhas e dentes, a gente depois se arrepende, né? A gente vai ver isso ao longo dos próximos capítulos também. E outra coisa para a gente pensar é essa amizade. Ele comenta, ao longo do capítulo, como se a gente fosse em cartas vivas, né? De Jesus. E aí, o nosso comportamento em relação às outras pessoas, o quanto que a gente está estendendo a mão quando elas estão precisando, né? Porque é bom ter amigos, mas a gente tem que lembrar que são sempre duas mãos, né? A direção, e a gente precisa ter essa consciência de estar pronto para fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós, né? O tempo inteiro. Bom, mas aí ele começa a falar desse grupo que parece ser como se fosse uma universidade chamada Centro de Mensageiros. E André Luiz fica abismado, surpreso com a quantidade de edifícios, com a beleza, a arquitetura, a quantidade de pessoas que tem lá. E aí, a hora que ele entende o que se faz lá, ele quase que compara isso a um serviço de correio. E a gente tem que lembrar que tudo que existe, que é criado pelo bem, que todo bem, né? Pensando que vem de Deus, do Pai, como disse Jesus, tem uma razão de ser, tem um objetivo. Então, o edifício, sendo bonito, seja as flores, os palmares, jardins, enfim, o que está ao redor daqueles edifícios, tudo aquilo para amplificar a ligação com a espiritualidade maior. Treinar aquelas pessoas para eles irem trabalhar no serviço do bem. Mas isso não é um serviço de correio. Então, a ideia é, não é simplesmente a gente chegar aqui na Terra. Então, vamos supor, Marcelo foi lá no Centro dos Mensageiros quando ele estava no plano espiritual e recebeu um monte de informações, treinamentos, enfim, teve lá suas aptidões afloradas para que ele pudesse ser bem sucedido aqui na Terra, na sua missão. Aí ele chega e, sem dúvida, ele vem, ele é um médium que consegue transmitir as mensagens boas, ele consegue dar aulas bonitas, ele conseguiu dirigir centro várias vezes, mas, Marcelo, desculpa, estou pegando aí no seu pé, né? Mas, enfim, como é o Marcelo, como é a Ana como Espírita de Verdade? Então, é para a gente entender que esses ensinamentos que estão sendo dados para a gente ou que são dados aí nesse Centro dos Mensageiros, que são dados no Centro Espírita quando a gente a frequenta ou que estão nos livros, seja de Adra Luiz, de Joana de Ângeles, seja de quem for, é para que esses ensinamentos sejam vividos. Não basta a gente falar bonito, se a gente não consegue colocar em prática aquelas pessoas que estão no nosso círculo direto de convívio, a gente precisa saber viver isso. E aí, achei interessante ele falar isso, André, isso daí não é simplesmente para chegar e servir serviço de correio entre o plano espiritual e o plano material, não é para dar recado. Essas pessoas estão aí para ajudar os outros, ampliem as suas vistas. Então, quantas vezes a gente não olha para as oportunidades de trabalho voluntário, espiritual, de ajudar as outras pessoas que a gente tem dentro ou fora de um Centro Espírita porque o bem, ele não tem religião, ele é o bem, ele não vem com nenhum tipo de lei. O bem é o bem. Quantas vezes a gente fecha a porta para isso, que a gente podia estar sendo esse instrumento de trazer a alegria para o próximo. E aí ele fala de vários companheiros, ele fala da importância dessas pessoas para ajudar a evolução do planeta, levando esperança, consolo, instrução, aviso. Então, pensar nesses médios, alguns médios a gente consegue pensar como o próprio Chico Xavier ou como o próprio Edivaldo, que tem uma mediunidade, uma responsabilidade, uma missão que consegue saculejar o mundo, que já venderam milhares de livros traduzidos em dezenas de línguas. Mas será que só esses são responsáveis? Não. Nós também. A gente talvez não tenha uma missão de tanto peso quanto eles, provavelmente porque a gente não tem a capacidade de execução, porque a gente recebe aquilo que a gente consegue fazer. Mas dentro do nosso círculo de pessoas, a gente está pronto para levar esperança. A gente está pronto para consolar o outro quando o outro está sofrendo. A gente consegue passar a mensagem de Jesus com aquelas pessoas que convivem conosco. Viver. E como disse uma vez o Dalai Lama, passar essa mensagem e se for necessário a gente fala. Porque a mensagem tem que ser passada através do nosso exemplo, não através das nossas palavras. Então, se eu quero passar a mensagem de paciência, a primeira pessoa a ser paciente sou eu. Se eu quero passar a mensagem de perdão, a primeira pessoa a saber perdoar sou eu. E aí ele fala, bom, tem essas pessoas que estão vindo aqui e tem duas qualidades que são básicas. Sem essas qualidades, não pode fazer parte desse grupo. E essas qualidades são renúncia e altruísmo. E aí a gente vai ver que quando esses elementos, esses espíritos, eles se esquecem da renúncia e do altruísmo. Então, se eu acho que para eu ajudar, eu trago junto o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância. Eu me torno um instrumento inútil. Então, o nosso comportamento não é só o que a gente faz, mas é a forma como a gente faz. É tão importante quanto. E aí, procurando, o que é renunciar? É quando a gente abandona alguma coisa. Então, eu tenho direito a certa habilidade ou algum tipo de poder. E eu renuncio àquilo e transfiro aquele direito a outra pessoa. E o que é o altruísmo? O altruísmo é quando eu estou pronto para fazer coisas boas para os outros. Sem esperar nada em troca. Então, olha só, ele está falando do comportamento dessas duas qualidades importantes em qualquer servidor de Jesus. Renúncia. Então, não é só pensar no que eu quero, não é bom para mim. Do meu jeito. E o altruísmo é o estar pronto para servir o próximo. E aí, ele comenta um pouco. Bom, tem um monte que vem. Sai milhares daqui desse centro dos mensageiros. Mas raros triunfam. E aí, a gente para para pensar. Como é que será que a gente está? Se a gente fosse agora, né? Dormir. O anjo da guarda fosse... O anjo da guarda vier para conversar com a gente. O que ele ia falar para a gente? Puxa, é... Você fez o que você tinha que fazer? O seu compromisso assumido com o plano espiritual está sendo feito? Porque se a gente fechar os olhos e pensar de verdade, refletir... A gente vai saber se a gente está fazendo o nosso papel do jeito que tinha que ser feito. Não simplesmente fazendo o check-in na caixinha falando... Não, fiz isso, check. Fiz isso, check. Não. É fazer com dedicação, com amor, colocando o coração em tudo que a gente faz. Seja no nosso trabalho material, seja na nossa família, seja na nossa vivência espiritual. Nós como homens da sociedade, né? Como família universal. E aí, ele continua. Todo trabalho construtivo traz batalha. E que aí, a gente para para pensar quantas vezes a gente acaba chutando o pau da barraca e falando... Eu não dou conta, eu não consigo, no momento do problema. Então, seja o problema do lado... Envolvendo o lado espiritual, a mediunidade... Ou seja o problema dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Se a gente for pensar... Se eu quero conseguir ter um diploma, eu vou ter que trabalhar duro durante muitos anos. Se eu quero construir uma amizade, uma amizade de verdade demora anos para se construir. Se eu quero ter um casamento sólido, eu vou ter que pegar aquela plantinha de relacionamento todos os dias. Então, todas as coisas que a gente tem ao nosso lado, para que elas sejam bem sucedidas, elas precisam de muito esforço. Uma vez, falaram para o Antônio Carlos Matins, que é um dos maiores pianistas, era o maior intérprete de bar, agora ele não consegue mais tocar também. E uma vez, brincaram com ele e falaram assim, então, puxa vida, eu daria metade da minha vida para saber tocar piano como você toca. Aí, ele falou assim, foi exatamente o que eu fiz. Ele gastou metade da vida dele só estudando piano. Então, se a gente quiser realmente se transformar em luz, se a gente realmente quiser servir, a gente tem que entender que vai ter um trabalho árduo. Se eu quero ter uma família que vive em paz, eu vou ter que ter um trabalho árduo. Se eu quiser ter um filho educado, eu vou ter que falar mil vezes a mesma coisa todos os dias. Se eu quiser ter bem sucedido no meu trabalho, ou na minha vida do lado espiritual, eu vou ter que me esforçar. Não é só o tempo que sobra para eu fazer aquilo. E aí, o que ele fala é que muitas vezes a gente chega aqui na Terra e a gente foca só nas coisas do lado de fora. Por quê? Porque são mais fáceis. É mais fácil falar assim, não, mas todo domingo eu vou no centro. Ou, não, toda vez que eu estou com um problema, eu choro, eu rezo, eu acendo vela. Mas e aí? Como aquela dor está me modificando? Como aquela dor está fazendo com que eu reflita no que eu estou fazendo? Será que eu estou prestando atenção nas minhas más tendências e tentando controlar elas? Porque, apesar de a gente trazer esses traços, esses defeitos que estão arregados no nosso inconsciente, esses vícios de, sei lá, centenas de anos, milênios, não sei quantas encarnações, nós temos dentro de cada um de nós a centelha divina. A gente tem esse código de lei divina, que então a gente sabe o que precisa ser feito. Então, lembrando, pensando como a gente falou, a gente está tentando quebrar um círculo vicioso aqui na Terra. Então, a gente veio aí errando durante muitas encarnações, que deixaram a gente com características não muito boas, e que vai precisar de um esforço, um dobro de esforço, para a gente conseguir melhorar e alterar isso. E essa modificação, como a gente estava falando, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É o que eu penso, é o que eu sinto, e é isso que vai transformar a minha realidade, não só a realidade interior, mas a minha realidade exterior também. Lembrando que o lado de fora é sempre reflexo do que eu tenho por dentro, do que eu sinto por dentro, do que eu sou por dentro. E aí ele fala, e é desse modo que prosseguimos por lá. Então, por lá onde? Aqui na Terra. Ele está falando, então, a gente vai, tem um monte de mensageiros que vêm e reencarnam aqui na Terra, mas eles ainda ficam agarrados ou eles não tentam se melhorar, eles ficam só pensando nos atos exteriores, em cultos, sem pensar, sem olhar para si mesmo, sem tentar se tornar pessoas melhores. Então, é desse modo que prosseguimos por lá, aqui na Terra, agarrados ao mal e esquecidos do bem. Então, alguém briga comigo, eu brigo de volta. Alguém grita comigo, eu grito de volta. Alguém bate a porta, eu bato mais forte. Eu não estou melhorando. Eu estou me fazendo igual àquela pessoa. Chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Eu achei interessante a expressão que ele usa, né? Disparate, a surpresa, o absurdo. Quando todo obstáculo traduz a oportunidade verdade verdadeiramente preciosa aos que já tem no óleo de pedro. Então, ele está falando para a gente que o fato da gente passar por dificuldades, sejam dificuldades quais forem materiais, morais, então, seja a dificuldade, não, eu estou sem emprego, seja a dificuldade, eu estou passando por uma doença muito complicada, ou eu estou passando por um divórcio. Não importa. É para a gente olhar para essas situações como oportunidade. Oportunidade do quê? De crescimento. E continuar no trabalho. Tem muita gente que, de novo, só lembra de ajudar quando sobra o tempo. E o que ele está lembrando a gente é para a gente poder falar de verdade que a gente tem óleo de ver, a gente precisa fazer esse tempo acontecer para fazer o bem. É só assim que a gente vai conseguir atingir as metas com que a gente se comprometeu. E era isso. E agora eu queria, então, abrir para a gente conversar um pouquinho o que vocês sentiram sobre esse capítulo, que dá uma sacolejada em vários aspectos. Quem quer começar a comentar? Puxa vida, que povo calado hoje. Marcelo, fala aí, Marcelo. Bom, um ponto que me chamou muito a atenção, acho que você já colocou muito bem, a explicação foi boa, muito boa, muito bem dentro daquilo que eu tinha visto, mas essa questão que chamou a atenção foi no início que ele coloca, para ampliar a sua vista. Então, a gente já tinha falado sobre isso nas outras aulas, que o próprio André, ele teve a se despertar. E aí, ainda assim, nesse momento, se vier aos poucos, gradualmente, ele vai despertando ainda mais. E para a gente ver também, puxar para o nosso lado, a gente, é importante, tudo que é bom demanda esforço, que nem você colocou. Então, esse esforço, ele se dá através das nossas ações e sempre se dedicando ao próximo. Se você está fazendo um trabalho para dedicar ao próximo, a gente tem que se dedicar, por exemplo, a estudar, a querer saber mais, por exemplo, um médico. Vamos supor, vou colocar uma situação, um médico que se dedica a ajudar as pessoas, a atender os pacientes, tudo. Ele tem que estar constantemente fazendo aquele esforço de estar aprendendo. E no nosso caso, aqui, puxando um pouco para o lado do espiritismo, a gente está sempre se esforçando em aprender, buscando ler, ter esse esforço, porque é um trabalho que cabe a cada um de nós. muitas vezes, nós vamos estar relembrando de coisas que nós já temos no certo treinamento anterior, mas requer esse esforço. E ele coloca que prepara-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos dos diversos setores da evolução planetária. Eu acho que no seu slide você colocou diversos níveis, mas acho que você quer dizer a mesma coisa. essa preparação, a gente dá o consolo e esperança em todas as nossas relações com as pessoas, em todos os ambientes que a gente está. Eu estava até me recordando esse dia que eu estava até em uma confraternização e uma pessoa me chamou e conversou comigo. Aí eu pensei, nossa, eu não esperava que eu fosse ter que dar um esclarecimento ou meio que orientar uma pessoa num ambiente que não fosse do centro espírita, mas, assim, momento a qualquer momento. E aí, ou seja, vai de você ter a sua preparação, de você estar sintonizado, de você ter realmente o desejo sincero de te ajudar e essas situações elas vão acontecer muitas vezes na miúde da nossa vida e se a gente não estiver atento, vigilante, pode passar desapercebido e a gente não aproveitar esses momentos. Então, assim, eu achei muito interessante o que ele colocou, até no fato de você dar instrução, de você dar um aviso e eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como você colocou, ou seja, a nossa forma de viver, a nossa vida é a melhor forma que a gente tem para divulgar o Espiritismo. Me faz lembrar uma palestra do Haroldo que ele se refere ao Francisco de Assis, que ele coloca, o Francisco de Assis coloca assim, divulgai o Evangelho, se preciso, use a palavra. Ah, então, eu achei que ele não me falava isso. Foi exatamente o que eu falei. Então, ou seja, isso, o Evangelho em geral, isso vale para qualquer religião, ou seja, você divulgar através da própria vivência. Eu já falei muito. E acho que você falou uma coisa importante, isso de que a gente nunca sabe quando que a gente vai ser instrumento da espiritualidade maior. Pode ser no escritório, pode ser no ônibus, pode ser, sei lá onde. E aí ele fala aqui, não preparamos, pois, nesse centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, carta-vida é isso, é a gente passar o recado, né? Onde a gente estiver. O carteiro não escolhe, não, eu só vou até aquela cidade. O carteiro vai a qualquer lugar, né? É o símbolo maior, né? De last mile. Mais algum comentário? Alguém ficou surpreso de ter uma instituição como essa no plano espiritual? Eu fiquei surpresa em relação à quantidade de espíritos que são preparados para vir na Terra com esse conhecimento, né? que, inclusive, o próprio André se surpreende, né? Sobre, ele fala que isso me surpreende sobre maneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. E, antes disso, até ele comenta num texto falando segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Então, quer dizer, é incrível. Isso realmente me surpreendeu também quando eu li, porque, é claro, a gente conhece algumas pessoas, né? Renomadas, como vocês mesmos comentaram, Chico, Divaldo, entre outros, mas não é numa quantidade tão grande como descreve aqui, né? E aqui, depois, ele é esclarecido comentando que, na verdade, muitos falham e alguns deles iniciam o trabalho, mas fazem um trabalho parcial, né? Então, isso me deixou bastante surpresa quando eu li no texto. E, Kátia, os mensageiros são do nosso. Sim, sim. É verdade que, com certeza, tem patentes diferentes, né? Então, por exemplo, a patente do Chico, a patente do Divaldo é bem mais alta do que a nossa que meros tupiriquins como fala isso? Não é nem o tenente, como é que fala? O soldadinho mais chifrinho, né? Mas, todos nós somos mensageiros. O negócio é que a gente chega aqui, a gente esquece, a gente se preocupa com beleza, com saúde, com ganhar dinheiro, com ficar importante, com o casamento. E aí, com um bando de coisas, todo esse nóis que a gente recebe durante a encarnação por causa da sociedade materialista, e aí a gente se desvia do caminho. Essa é a parte mais importante que eu acho que é desse capítulo. A gente está consciente que cada um de nós é um mensageiro. Por isso, a importância de fazer a reflexão. E aí? Como é que está? Como é que eu estou em relação à minha cota, ao meu objetivo? Ao trato que eu fiz no plano espiritual? Porque dificilmente a gente vai conseguir voltar lá falando, puxa vida, nossa, você voltou com cinco estrelas e um sorrisinho. Fez tudo o que tinha que fazer. Com certeza vai ser muito complicado. Mas pelo menos eu posso dizer que eu fiz um pouco, que eu fiz a metade do que eu me comprometi, que eu fiz 70% do que eu me comprometi. E se eu sinto que eu não fiz isso, o que eu vou fazer para mudar? Porque a hora vai chegar em que vão me fazer essa pergunta e que aí eu vou, pela minha consciência, eu vou me sentir feliz ou infeliz com as escolhas que eu fiz. E uma coisa que por isso que eu comentei, até foi no prefácio, que no estudo do prefácio eu cheguei a tocar nesse assunto. Hoje eu me questiono muito nisso. Se tantos que se prepararam tanto, se perderam no caminho, realmente quando a gente para para pensar no que nós estamos fazendo, se realmente nós estamos fazendo a nossa parte, isso realmente é uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça, principalmente quando a gente lê nesse próprio capítulo, dizendo aqui que em verdade todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprecedível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. E aí continua falando que nós devemos, que é aquilo que sempre tem sido falado em várias palestras, que não adianta nós somente não fazermos o mal, que temos que praticar o bem. Eu não sei se foi na palestra no estudo passado que eu estava ouvindo os dois últimos estudos que eu não pude participar, que alguém comentou a respeito de quando você lê um livro, que você... Sempre quando você lê um livro, você vai interpretar de uma forma diferente. Acho que você, inclusive, citou o Pequeno Príncipe e falando da palavra de Jesus, que também os ensinamentos de Jesus são vivos, ensinamentos vivos. E isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais visto de uma forma diferente na doutrina, que eu sempre acabei muito visando, olha, eu tenho que fazer... Eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que estar sempre seguindo aquelas leis do amor com o meu próximo, não me preocupando muito em, de repente, fazer além, fazer mais alguma coisa, ir além, né? E cada vez mais, em vários estudos, em várias palestras, esse ponto tem me chamado muito a atenção, de que não adianta só nós sermos bons, mas que a ação é mais importante, né? A ação no bem. E esse da gente ter esse vaso limpo que você falou é a reforma íntima. Da forma que o André Luiz, ou, desculpa, que o Tobias fala para o André Luiz da importância da nossa reforma íntima, que é a nossa transformação interior, né? Bom, são oito horas da noite, meia hora, passou rapidinho, como sempre vou, esses 30 minutos. Então, a gente vai encerrar o estudo de hoje, espero que tenha sido bom para vocês. E queria saber quem que gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente. Eu passo, Ana. Obrigada, Caí. Bom, agora, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais que nos trouxeram para esse estudo, para que aprendemos com a palavra de Jesus e que possamos no decorrer da semana, refletir nesses ensinamentos e termos mais tolerância com o nosso próximo e acreditarmos que essa missão, a missão que nos foi dada, nós temos capacidade de cumpri-la. Mais uma vez, carregar essa paz esse amor que Jesus demonstrou em nosso coração, é tanto que possamos realizar aquilo que nos foi dado. Assim seja. Obrigada, Cris. Obrigada a todos aqui. Esse estudo sempre é uma alegria para mim. É um encontro muito gostoso. Eu queria agradecer a todo mundo e desejar uma ótima semana para cada um de vocês. E aí, a gente se vê na quarta-feira de novo. Obrigada, Ana. Boa semana para todos. Obrigada, Ana. Tchau. Beijo. Tudo bom, pessoal.